Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. Neste vídeo viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês, mas antes, colabore com o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia que é envolvendo um querido apresentador do nosso Brasil, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de José Luiz da Atena, vocês curtem suas apresentações na televisão pessoal, e de 0 a 10, que nota vocês dão para o querido apresentador? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vindo a sua opinião aqui em nosso canal. Pois bem pessoal, da Atena se filiou ao PSL há pouco mais de 40 dias, mas nesta sexta-feira dia 13, ele ganhou o apoio do presidente Jair Bolsonaro na sua candidatura para senador, é isso mesmo. O apresentador do Brasil Urgente vai integrar a chapa do candidato ao governo de São Paulo pelo republicano Tarciso Freitas. Caso da Atena realmente mantenha a ideia de se candidatar ao senador federal, ele tem até o dia 30 de junho para encerrar suas atividades como apresentador da Band. Isso porque a Lei Federal nº 9.504, de 1997, a Lei das Eleições, veta qualquer tipo de emissora ou programa de TV de ser apresentado por um pré-candidato a qualquer cargo político. O anúncio de Bolsonaro aconteceu em uma reunião secreta nas dependências de Paulo Staff, ex-presidente da Fiesp. Segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a reunião contava com diversos empresários por tratarem sobre assuntos com o presidente e da Atena estava no meio. Ao jornal Metrópolis, da Atena confirmou a candidatura à eleição como senador. Há alguma dúvida? Ressaltou o apresentador. Muita gente já desistiu de muita coisa e depois não desistiu mais. O Jair Bolsonaro confirmou a chapa para governo e para o Senado, o Tarcísio e eu, ressaltou da Atena. Essa não é a primeira vez que da Atena causa alvoroço por uma possível candidatura ao Senado. Em 2018, o apresentador também lançou sua pré-candidatura, mas acabou se arrependendo e desistiu do cargo. Segundo o próprio da Atena, um dos motivos que o fez desistir foi a insistência da família em ele não entrar no momento para a vida política. E por falar no apresentador, da Atena criticou nesta última terça-feira, dia 13, o comandante do Cidade Alerta, Luiz Bassi, após os comentários do jornalista sobre a delegada Elizabeth Sato. Elizabeth foi nomeada diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Entretanto, essa decisão foi criticada por Luiz Bassi durante o Cidade Alerta. Da Atena afirmou que a delegada é muito amada na política por conta de sua competência e afirmou que seu colega errou ao criticá-la. É um menino muito bom, é meu amigo, jovem, faz um bom trabalho no jornalismo, mas eu acho que ele acabou se equivocando com a doutora Sato. Isso não abala a nossa amizade, mas foi um equívoco o comentário dele. Ele ainda vai crescer muito no jornalismo, já é um brilhante jornalista, mas está completamente enganado com a doutora Sato, que é uma fantástica mulher e extraordinária delegada de polícia. Eu só falo o que eu penso, acho que ele deve refletir. Não sei se ele vai ou não pedir desculpas, mas é o que eu faria. Finalizou o apresentador na ocasião, pessoal. E vocês? Estão de acordo com o da Atena com relação às críticas de Luiz Bassi? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vindo a sua opinião aqui em nosso canal. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo mais um famoso ator de novelas, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Rafael Zulu. Vocês curtem suas atuações na televisão pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o querido ator? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vindo a sua opinião aqui em nosso canal. Pois bem, pessoal. O ator Rafael Zulu utilizou suas redes sociais para fazer uma postagem mais do que necessária. Nela, o modelo refletiu contra racismo e rapidamente passou a ser um grande sucesso na web. É impressionante como o número de casos de racismo e outras violências contra entregadores tem aumentado. Esses profissionais que não contam com quase nenhum amparo, trabalham dia e noite, independente do tempo, para garantir nossa comodidade. E ainda assim, se encontram nessas situações. Se é revoltante para nós, imagina para eles. Escreveu o ator. Logo na sequência, o artista ainda disparou. A mulher que chama o entregador de macaco demonstra esses pensamentos racistas sem medo, pois até agora ela não enfrentou as consequências. Como uma pessoa com mais de seis anotações criminais ainda não acordou para a vida e decidiu se tornar melhor? Como uma defensora pública pode ser tão violenta em suas palavras? O racismo continua machucando e afetando todos na nossa sociedade. E esse ódio simplesmente não merece mais espaço. Precisamos acordar e lutar por uma vida mais justa e sem violência. Por fim, o modelo cansado da situação anunciou. Vamos continuar fazendo barulho. Vamos sempre usar as ferramentas disponíveis para levar racistas até a justiça. Gravem vídeos, áudios e tirem fotos. Não podemos mais permitir que essas coisas continuem ocorrendo em silêncio. Sejamos a mudança. Juntos nós podemos resistir. Nossa luta é diária. Nós somos a resistência. E aí? Até quando? Finalizou o ator nas suas redes sociais, pessoal? E por falar no artista, Rafael Zulu, de 39 anos, aproveitou o momento para prestar uma homenagem especial para dois grandes atores. Nesta última quinta-feira, dia 12, o artista compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece ao lado de Fernanda Montenegro e Lima Duarte e agradeceu por dividir a cena com grandes inspirações. A minha profissão tem dessas coisas. Às vezes dividimos cena com quem é inspiração e referência. Escreveu o ator na legenda da postagem, pessoal. E vocês? Curtem os trabalhos de Rafael Zulu nas telinhas, pessoal? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vindo a sua opinião. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. Desde o que o ano de 2022 começou, o meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido ator que, infelizmente, perdeu sua vida. O ator William Wurt, vencedor do Oscar por O Beijo da Mulher-Aranha, de 1985, morreu de causas naturais neste último domingo, aos 71 anos de idade. A morte foi confirmada por seu amigo Gary, Avariette. Entre os grandes filmes do ator, além do que rendeu o Oscar de melhor ator para ele, estão, nos bastidores da notícia, marcas da violência, filhos do silêncio e viagens alucinantes. Recentemente, o ator ganhou destaque como Tadeus Ross no universo cinematográfico da Marvel. Ele viveu o personagem em O Incrível Hulk, Capitão América, Guerra Civil, Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Por O Beijo da Aranha, dirigido por Hector Bembeco, ele contou com Sônia Braga no elenco e ainda venceu a categoria principal do Festival de Cainis. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator, e que Deus o tenha.